Feliz ano novo clã, um ótimo 2020 pra vocês, que tenha começado com o pé direito, assim, espero em 2009 tenha sido incrível, tá? Mas trazendo um estilo de vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, onde estou neste momento no carro aqui, em São José, na beira-mar de São José, ok? Eu acho que, eu vou tentar puxar o zoom ali, mas não dá pra ver muito bem, pera, vamos lá, hein? Tuts, 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 nossa, o zoom da câmera é muito lentinho, mano, mas vai longe, ó, olha só, tá prendendo a camerazinha. Tá, então, estou aqui agora na beira-mar de São José, tá? Gravando esse vídeo incrível aqui, com a minha namorida aqui do lado, com a boca cheia de chocolate. Nossa, ficou uma bolinha da referência de Natal ali, ó. Sim, sim. Aqui a gente fez uma leve caminha aqui no carro, estou no civicão neste momento. Peraí, deixa eu levantar a câmera aqui. Sem muitas edições, sem muitas edições. Os vlogs aqui do canal sempre foram bem no improviso, né? Mas então, clã, eu estava sentindo falta de fazer esse tipo de vídeo aqui, eu até perguntei no Twitter se vocês queriam mais esse tipo de vídeo no canal, onde é eu e a câmera, a gente trocando ideia, falando um pouco também da vida, né, pra gente ficar um pouquinho mais ligado e mais próximos também, afinal, eu falava muito desse tipo de coisa lá na Mixer, né, nas live streams, coisa que eu não estou fazendo mais live streams, e daí também, só que eu me acompanhava lá, que era minoria, né, então eu sinto um pouco de falta da gente ficar mais interligado assim, sem saber mais o que estava na minha vida e tal. E esse ano foi mais difícil de fazer esse tipo de vlog, mas foi um ano muito, 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 muito incrível pra mim, onde eu tive um crescimento pessoal, assim, muito grande, porque eu queria passar isso pra vocês, então é a ideia do vídeo, mas antes, eu quero saber o que vocês fizeram no ano novo, hein, o que vocês fizeram aí na virada, foi legal ou não foi? Deixa aí nos comentários, beleza? Também curioso, eu ando lendo praticamente todos os comentários dos vídeos, eu só não dá, só é, só é meio complicado só de responder todos eles e tal, porque é muito comentário, mas eu respondo alguns sim, e a maioria deles eu, tipo, pelo menos mostro o que eu li, sabe, vou lá e dou um coraçãozinho, assim, então, é isso aí, mano, comenta aí o que você fez em 2020, na virada do ano, eu vou colocar aí algumas cenas, sabe, porque eu gravei bastante coisa, foi bem engraçado, porque a gente passou aqui mesmo a virada, a gente esperava que os fogos fossem ser por ali, ó, então a gente ficou ali na beira, mas de boa, tipo, aquele pessoal ali sentado, tá vendo? Só que o problema é que não foi bem ali, foi... Oi? Tudo bem com você? Peraí, deixa eu... Tô me chiquando aqui, cara, foi bem aqui, ó, os fogos, só que como dá pra ver, tem alguns prédios ali na frente, então, né, não dá pra ver muito bem fogos nenhum, então quando começou a estourar tudo, a gente pegou o carro aqui, tentou ir pra lá, tava totalmente fechado de carro, só que ainda assim, deu pra ver, foi bem legal, a gente gravou um pouco, né, a Nanda gravou um pouco enquanto tava dirigindo, depois a gente... o que mais que a gente fez? Foi pra Cacupé. A gente foi pra Cacupé, só que daí a gente ficou uma hora no trânsito parado, desliguei o carro e fiquei lá, porque não dava pra andar, não tava andando absolutamente nada, e daí... depois o que mais que a gente fez? Jurelê. A gente foi pra Jurelê, porque lá é um lugar mais seguro, mais tranquilão assim, pra parar o carro e ficar de boa, sabe? A gente tava cheio de guloseima aqui, coisa pra energético e tal, e daí... o todinho tava com a gente também, que é o meu rio, nosso fio, que é o... o piquinês, né, o cachorrinho que a gente tem, já tem algumas fotos dele no Instagram, inclusive, eu nunca mostrei ele em vídeo, né? Só em live, hein? Só em live. Depois aí a gente parou o carro lá, a gente forrou tudo ali, ligou o ar do carro e tal, abri a porta, ficou ali um tempinho, bem legal, bem apertadinho, mas foi uma experiência bem da hora, então tá aí gravado. Acho que isso aí é contramão, moço. É, não, é, não. A gente pode tudo. Se um policial para, é ano novo, meu brother. Meu Deus, Todd, você peidou? Puta que pariu, velho, que fedor! Não tô sentindo. Nossa, Jurelê, seu nariz é podre já. Ele já vem estragado de fábrica. Meu Deus, tá muito fedido, velho. Não tô sentindo nada. Meu Deus, mano. Muito com medo, então. Não tô sentindo. Nossa, agora eu tô sentindo. Como você não tava sentindo isso? Agora eu tô sentindo. Tá podridão. Porra, Todd. Meu Deus, ele comeu ovo. Você pia da puta peidão no fogo. Caraca, moleque, que podre, velho. Até ligou. Nossa, piorou. Por que que não passa esse cheiro? Ó, o carro caiu ali, velho. Ó. Meu Deus, tão bom ali. É, até que ele tava torto. Tudo travado. Cara, eu falei, nossa, tem um da contramão ali, outro dia. Que loucura. Ai, que do caralho. Tamo livre. A gente fez uma caminha top. Pra isso a caminha. Dolorida amanhã, sim, mas... Bonito, né? Que baita carro. Mas então, por que que não deu pra fazer mais vlogs esse ano? Coisa que muitos de vocês pediam, de menor gourmet, que é algo que eu... Enfrentei aqui no canal e ficou realmente bem legal, né? Tipo, literalmente, eu não sei cozinhar muito bem, mas pelo menos dava pra gente se divertir bastante. O que que você tá sentindo aí? Sabe, cozinhar sim. Eu sei. E essa boca toda suja de chocolate? É. Cinco anos de idade ela tem, tá? Pra quem não sabe. Ah, deixa eu ligar o carro. Meu Deus do céu, mano. Tô assando, velho. Ar-condicionado, faça seu papel. Meu senhor. Nessas horas que é ruim ter a marca ser uma touca. Touca grossa. Quente. Tô rando. Mas então, logo no início do ano, eu fiz alguns vídeos também, vlogs, né? Mostrando que eu vim morar em Florianópolis. Eu morava em Brasília com os meus pais. E um dos motivos foi realmente porque não tinha mais muito desafio, sabe? Eu tava em casa, lá eu tinha tudo o que eu precisava já. Todo o dinheiro que eu ganhava ia totalmente pra investimento, porque eu não tinha gasto nenhum. Meu braço cansou. Vou ficar com os dois bracinhos aqui em cima do volante. A câmera vai ficar tremendo um pouquinho, mas tá tudo sob controle, ok? Vocês não vão ficar tontos. Então não tinha muito mais pra onde eu crescer, sabe? Porque já tinha parado ali, já tinha dado uma acomodada, sabe? Eu precisava de um certo empurrão. Então, eu literalmente me joguei de um avião, basicamente, tá ligado? Porque eu resolvi morar em Floripa, meio que do nada. Achei um lugar pra alugar e tudo mais. Então eu vim aqui pagando as contas, me virando sozinho, arrumando a casa. Aprendendo a conseguir mesclar todo o tempo de ter uma vida social, trabalho. E limpar a casa e tudo mais. E todo esse, sabe? Continuar os estudos também, porque querendo ou não. Então, como mais que eu esteja aqui fazendo videojogos e tal, eu estudo bastante também investimento. E formas de você continuar sempre melhorando na sua vida, sabe? Quem me acompanha mais nas lives sabe que eu direto comentava sobre isso daí. O pessoal até aí trocava bastante ideia comigo. Quem também se interessava nesse assunto e tal. E daí, foi isso. Então eu vim pra cá, longe dos meus pais, o que foi a parte mais difícil, assim. Porque bate muita saudade, ficar sem eles e tudo mais. Mas é o que a gente tem que tancar, né? E foi muito bom, porque daí, pô, em 2019, cara, olha a diferença, sabe? Já tô morando aqui sozinho quase um ano. Um segundo, terceiro mês mais ou menos que eu tava morando aqui sozinho e tal. Eu já tava conseguindo me virar bem. Daí foi quando a Nanda veio morar comigo. Então, ela tá morando comigo agora. Tá. E daí, a gente tá com o cachorrinho também. A gente conseguiu se virar com o cachorro, porque ele fazia muita bagunça. Caraca, muita bagunça de verdade, tá? Mas aí, foi bem divertido nesse ponto, sabe? Tipo, a gente foi evoluindo junto e agora tudo deu certo ainda, né? Porque ainda tinha as lives também, então era praticamente um trabalho duplicado, né? Porque o canal tinha que fazer um conteúdo pras lives ali. Eu tinha que fazer cerca de 80, 90, 100 horas por mês ali de live. Tava fazendo, então, querendo ou não, é quase como ter dois empregos mesmo assim. Por mais que seja jogo, cansa bastante mentalmente, às vezes, dependendo da situação, claro. Porque a gente não tem que tá só pensando no jogo, né? Tem que continuar sempre melhorando, pensando em trazer mais gente. Conteúdo que vai fazer, que vai chamar atenção. Sem contar também que eu fiz a speedrun, né? Esse ano, fiz a speedrun de Resident Evil 4 e consegui o primeiro lugar mundial na categoria sem miojão, que seria sem mercante. E no profissional, direto. Nossa, até hoje tem comentário lá colando, tipo, Cara, o recorde mundial, na verdade, é uma hora e vinte. Sendo que, na verdade, é outra categoria. O pessoal não sabe o que é outra categoria. Até hoje é difícil, cara. É difícil, eu falei no vídeo, tá? A mesma ideia que eu tenho pra jogo, né? Que vocês viam, eu fazia live stream de alguns jogos com alguns desafios, que fazia eu repetir duas, três, quatro, cinco, seis, sete horas jogando o mesmo jogo, jogando a mesma parte, tentando. Com paciência, às vezes, nem tanto. Mas enquanto eu não passava, eu não parava, sem desistir, tá ligado? Continuava. Às vezes, uma besteira. E daí, sempre colava a gente na live falando, tipo, Ah, desiste logo, ah, para com isso. Tenta outra estratégia. O pessoal sempre procurando outro atalho, quando, na verdade, a gente já tinha a estratégia certa. Só tinha que tentar, tentar, até melhorar. Porque, querendo ou não, cada vez que a gente tenta, quanto mais horas a gente tem de dedicação àquela certa coisa, melhor a gente fica. Não tem como. Se você se dedicar muito a fazer qualquer coisa, você vai ficar melhor. Por mais que você não veja muita evolução, se você se gravar antes e depois, ou então, se você ver um vídeo, no próprio God of War, eu estou passando por isso aí agora, nos clones do Kratos, que eu não fiz a live stream exatamente porque eu sabia que ia ter muito comentário desse tipo. Muita gente não ia ter a menor paciência de acompanhar aquilo, porque eu já fiquei cerca de 15, 20 horas na mesma parte, jogando a mesma coisa, e praticamente não tem evolução. Só que daí eu gravei um pouco o vídeo, eu fui ver e eu já vi que, tipo, caraca, se eu tivesse essa mesma oportunidade agora, eu teria conseguido passar, porque eu já aprendi onde eu errei naquela parte, sabe? Então, a mesma coisa que serve pra jogo, serve pra vida também, sabe? Eu uso muito isso. Então, ali eu já estava ficando meio acomodado, eu próprio me jogo um desafio e vou tentando até conseguir. Eu tinha problema até pra lavar a louça, cara. Coisa simples pra muita gente, assim. Eu fazia devagar, eu não fazia tão rápido, eu tinha uma... Bati aquela preguiça pura, eu não tenho excelência naquela coisa. Então... Agora já está totalmente diferente, já pego, já... Não bate mais nem preguiça, sabe? É bem... Porque querendo ou não a gente evolui. E eu queria passar bastante essa mensagem pra vocês, assim, sabe? Queira sempre melhorar por você próprio. Nunca vai ser ruim você próprio melhorar por si, entendeu? E... É muito importante. Então... Cara, 2009 foi incrível. Foi bem incrível. Olha só onde é que estamos agora. Espero que 2020 seja bem show também. E... Ter bastante coisa no canal. Espero que no ano que vem tenha muito mais, né? Vou tentar me esforçar mais ainda, principalmente pra ter mais vlogs como esse aqui pra vocês. Inclusive, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa nos comentários aí, deixa o gostei também pra eu saber se... Vocês curtem mesmo, ou é só coisa da minha cabeça. Tô na hora de Todd. Não, Xerinha, é pros dois lados. Você tem que abrir o olho, assim. Um pra cada lado de lá. Você não consegue ver. Não tem essa capacidade, né? Só o Todd consegue. Não tem essa capacidade, né? Não tem essa capacidade, né? Obrigado.